Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal. O André não cansa de falar do Dead Cat Bounce, do pulo do gato morto, né pessoal? Fiz um vídeo pra vocês falando, compre no boato e venda no fato. E depois eu fui lá e abri a caixa de Schrödinger, vi que o gato tava morto, postei pra vocês falando que o gato tava morto e eu espero que você então tenha observado o começo dessa Onda 2 corretiva. Hoje eu vou falar pra vocês sobre as características dessa Onda 2, o que esperar dela e além disso fazer a nossa análise on-chain. Então, meu povo, o que a gente pode esperar a partir de agora dessa Onda Corretiva 2 que já começou? Desenhei ela aqui, tá vendo? Nós temos aqui a Onda 1. Sempre pra começar a escrever as ondas, você tem que primeiro saber escrever claramente a Onda Corretiva ABC. Então tá aqui, A, B e C. Então aqui tá o nosso fundo legítimo e depois nós tivemos a Onda 1. Obviamente a Onda 1 não é fácil de observá-la, só os mais experientes conseguem observar que realmente nós estamos entrando na Onda 1. O pessoal consegue ver bem a Onda 3 e a Onda 5, que é o que eu chamo de Bull Run, que está pra começar aí em fevereiro, talvez março, tá bem? Então quais são as características que você tem que observar da Onda 2? Preste atenção nisso que eu vou falar pra vocês agora, tá bem? Primeira coisa, retração. Então, nós temos que ter uma retração aqui, ó, grande. Como vocês observaram aqui, olha aqui na última Bull Run, ó. Quando chegou aqui no pico do Bear Market, ó. Olha a correção que teve. Então veja que ele saiu lá, ele estava em 3 mil, ó. Ele chegou a 3.800. Então uma grande correção. Vocês estão vendo uma grande correção aqui, ó? Já passamos essa grande correção? Não, não passamos. Tem que vir buscar pelo menos essa região aqui, ó. Tá vendo? Onde bate várias vezes aqui, ó. Ou, quem sabe, esse pessoal ficar mais desesperado nessa região. Agora, nós tivemos negociação de preços nessa região que está agora? Não, não tivemos quase nada disso, tá bem? Outra coisa difícil aí, aí fica esse aviso pra quem é day trader, tá bem? Os padrões na onda corretiva 2 são bastante complexos. Olha aqui, ó, essa onda 2 como que foi, tá vendo? Então ela tem períodos de zigue-zague que são complexos de detectar. Tem períodos flat. Então você fica observando, o preço não varia quase nada, tá bem? Pode ter formação de triângulos e outras figuras aí complexas que vocês podem esperar nessa onda 2 corretiva, tá bem? Depois nós vamos ter a 3 e a 5, que sim, aí é mais fácil de todo mundo detectar. Não percam o olho nisso, tá bem? Outra característica, qual que é? O volume. O volume diminui na onda corretiva 2. E como que ela diminui na onda corretiva 2 é o que a gente tá observando agora, ó. Caiu 40%. Agora ele tá na casa de 31 bilhões de dólares. A tendência agora, nas próximas semanas, o volume ser muito menor do que o volume que a gente observou na onda 1, tá bem? Então, o que que eu tô observando aí? Ó, não vai esquecer do like do professor aí, tá bem? Eu falei pra vocês lá, né, que nós íamos ter o topo em 39.500 e mostrei pra vocês que eu tinha uma zona aqui, ó, sem nenhum suporte. O único suporte que nós temos tá em 36.300 dólares e tá caminhando pra lá, certo, pessoal? Desde que eu publiquei isso, publiquei outro vídeo falando sobre isso e tá caminhando pra lá. Vou ficar muito atento quando chegar nos 36.000 dólares, por quê? Porque eu espero um repique nessa região. Se passar varado, pessoal, se fizer um repique, aí eu imagino que o fundo de toda essa onda 2 vai tá em 30.800, que é o suporte mais forte que a gente tem aí. Ele é 10 vezes mais forte do que o suporte de 36.000 dólares, 10 vezes mais forte do que o suporte de 25.000 dólares, tá? Ele é um suporte realmente forte. Então, é possível que ele se mantenha aqui nessa região, seja o fundo de todo esse movimento. Agora, o que eu vou observar? Se varar completamente essa zona dos 36.000 dólares fácil, como um sabonete, na hora que você tá tomando banho, então eu vou observar as regiões mais abaixo, na casa dos 20 e poucos mil dólares, pode ser, chegue lá sim, tá bem, pessoal? Então, fiquem atentos com isso, porque uma característica, outra característica também da onda corretiva é o retorno para preços antigos da onda 1. Então, ele tem essa característica de voltar para as regiões onde teve maior disputa da onda 1, tá bem? E, finalmente, a psicologia do mercado seria aí a quinta característica, a onda 2. Qual que é? O que eu quero dizer com a psicologia do mercado? Quero dizer o seguinte, as pessoas que perderam as entradas na onda 1, que não notaram que estava tendo a onda 1 de crescimento, elas tendem a entrar na onda 2 e querem porque querem que agora não vai ter correção, vai subir, etc. E elas estão totalmente perdidas no mercado. E a outra característica é que as pessoas que entraram na onda 1, o que elas vão fazer agora? Elas vão realizar os seus lucros, tá bem? Vamos aqui observar, então, como que está a saúde da rede. O que a gente observa na saúde da rede é que ela está em equilíbrio. Nós estamos um pouco mais, perdemos um pouco mais de força, mas ela está tentando reequilibrar forças, tá? A gente já observa aqui o número de transações. O número de transações, tá vendo? Eu estava em R$ 475 mil, agora está em R$ 497 mil, um crescimento aí de 4%. Outro dado que eu uso, que são os endereços ativos, eles têm caído. Então, ao contrário do número de transações, caíram aí de R$ 872 mil para na média de R$ 840 mil. Então, uma queda de 4% equilibrando com o número de transações. O número de endereços novos subiu 3%. Natural, as sardinhas, como eu falei, o pessoal que perdeu a onda 1, acha que agora é a hora de entrar e começa a fazer as entradas erradas, tá bem? E o que mais me preocupa aqui são os mineradores, o hashrate, tá? Então, o hashrate aqui, olha o que ele está me mostrando. Está caindo, pessoal. Então, a gente estava lá no dia, semana passada, em 533 hexahertz por segundo. Agora, nós estamos com 492 hexahertz por segundo. Caíram as ações da Marathon, caíram as ações da Riot, que são grandes mineradoras. O que eles vão fazer? Quando começam a cair as ações deles, eles são obrigados a desligar umas máquinas para sobreviver essa onda corretiva aí. Então, por conta disso, que eu acho que caiu um pouco o hashrate. E isso, obviamente, é o indicador mais correlacionado com o preço do mercado. Pode afetar, sim, o mercado aí, tá bem? Quando eu olho a força compradora e a força vendedora, a força vendedora começou a pressionar o mercado, olhando aqui as moedas inativas com mais de um ano. Então, veja aqui, a gente estava na semana passada com 70,3% do estoque de moedas sendo guardadas e agora está só em 69,9%. Então, 0,4% dessas moedas com mais de um ano foram postas à venda, tá bem? Vou recuar aqui para vocês olharem o que aconteceu no último bear market, tá vendo? Depois que passou o topo, começou a cair, que é o que nós estamos vendo agora. Só cair, 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 o pessoal começou a pôr a venda, a venda, a venda, tá vendo? E depois, obviamente, quando já começa a chegar num preço bom, numa região boa, aí o pessoal voltou a acumular de novo. Por acumulando, 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 para aí depois dar o start da nossa bull run. Aí, obviamente, na bull run cai, porque começa a chegar muita gente nova no mercado, então o pessoal que está mais das antigas vai realizando seus lucros. É natural ter esse tipo de onda, então eu imagino que vai acontecer isso agora. Vai cair aqui, né? O número de pessoas guardando as suas moedas junto com o preço, até que vai chegar num preço razoável que todo mundo vai concordar e vai retomar de novo essa subida, tá bom? Uma notícia boa é que o balanço de bitcoins nas exchanges não aumentou. Ele teve aquele grande up que eu mostrei para vocês aí nas semanas passadas, né? Mas agora, nessa semana, não aumentou muito. Saiu aí de 1.890.000 bitcoins para 1.900.000. Então nós temos um aumento aí de 10.000 bitcoins. Obviamente, a gente tem que ficar atento. Só nessas 24 horas entraram 3.400 bitcoins nas exchanges. E mais, os indicadores. Os indicadores eu mostro para vocês aqui. O Nipple, eu gosto de ver ele. Então o Nipple já começou a resfriar. Ele atingiu a zona laranja, que eu falei que era para vender, né? E agora ele já está na zona amarela. Então é hora de comprar, professor? Não, não é hora de comprar, não. Quando que é hora de comprar, então, professor? Quando chegar na zona verde aqui, ó. Chegar nessa zona verde, olha aqui, ó. Olha aqui o bear market, ó. Quando chegar na zona verde, aí você já pode começar a comprar. Se tocar a zona azul, então, nem se fale, né? Mas a probabilidade de ir para a zona azul está pequena. Pode ser que dê um pequeno toque e já volte para a zona verde, tá bom? E o MVRV, que mostra aí o pessoal, o preço de marketing, né? O preço do mercado, pelo preço realizado, quanto cada um pagou. Então, realmente, ele chegou lá em 2.1, que eu falei para vocês que era hora de vender. E agora já está caindo, já chegou aí em 1,89. Eu estou esperando ele chegar mais próximo aqui possível dessa zona verde para realizar as minhas compras. Então, meu povo, é hora da gente ter muita atenção. A onda 2, ela é uma onda complexa, como eu falei para vocês. Ela é uma onda de pessoas experientes em entenderem o que está acontecendo. Vai engolir muitos day traders, então tome cuidado. Quem está fazendo position, acompanhando o professor, deve estar bem. Deve estar tranquilo, deve estar em dólar agora, esperando o momento de entrada. Não é o momento de entrada ainda, certo, pessoal? Ainda vai corrigir, tá bem? Ainda tem que chegar pelo menos nos 36 mil dólares. E é quem repita o que eu falei para vocês, para a gente ver que vai realmente segurar na casa dos 30 mil, tá bem? Se passar, aí já sabe o que vai acontecer, tá bom? Quem ainda está comprado, então? Perdeu tudo? Não perdeu tudo, certo? É só fazer hold agora, paciência. Nós temos a onda 3 e a onda 5. Eu já projetei elas. Vai passar aí de 170 mil dólares. Tem como algo 176 mil dólares a onda 3. Então, ainda a onda 5 pode passar um pouco disso. Então, fique tranquilo. Haja com serenidade. Que você, agindo com serenidade, não vai perder dinheiro, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nesta semana. Espero que vocês consigam mandar bem aí no mercado. E bons trades!